Música Hoje chegou o dia não só de apresentar o meu crush pra vocês, também de transformar Vamos ver, ó, e daí daqui a pouco vai estar, ó, assim E eu vos apresento meu crush E aí amor, tudo bem? Onde você surgiu? Onde é que você veio? Como é que você entrou aqui? Como é que você entrou aqui? Eu vou chamar a polícia Você me chamou pra cá? Não chamei não, sabia que essas mágicas do YouTube não funcionavam Tá Agora com vocês, o meu crush Oi amor, tudo bom? Não, não é você, não, não Você é amigo daquele cara lá? Não, eu sou amigo seu, eu sou totalmente seu amigo, tudo bom? Para Onde vai ser hoje? Tudo bem O que é você daqui? Eu não sei O que? O que? O que? Tá bom, para todo mundo que estava na dúvida Sim, é meu mozão É minha namorada A gente está juntas Faz mais de um ano E estamos muito felizes Porque não gosta, não pode fazer nada Vocês estão ligados que toda vez que ela aparecer aqui no canal Ela sempre está sem maquiagem Ou está com uma maquiagem muito básica E hoje a gente vai transformar ela Fazendo aquele maquiajão power Com os filhos postiços E é tudo Está falando que eu não ia maquiagem? Que eu não ia maquiagem Não, você Você não gosta da minha maquiagem? Vocês se maquiam maravilhosamente Até porque fui eu que ensinei Mas vocês se maquiam muito basiquinha E hoje não é dia de basiquinha Então eu não posso pedir para você me transformar na Ana da Ana Vitória? No próximo vídeo, quem sabe? Se a pessoa dá like nesse vídeo Comenta aqui embaixo Que seria uma boa ideia Uma ideia incrível Que viadade Daqui a pouco as pessoas vão sair de tanta viadade Então tá bom Não, não tá É isso Eu acho que eu boei tudo, né? Não Mas minha cara assim, né? Não A gente vai cortar essas viadagens Então tá Para começar Água termal Para hidratar o rosto O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bt mermente O que é que significa? Eu vou virar uma sereia? Isso Ele é a agulha de sereia Que tiraram das sereias Para fazer a pele ficar mais hidratada Fazer a minha pele? Não, isso aqui é possível Então A gente vai começar Pelo sobresenta Bem marcado É o que eu gosto Ui, tá muito errado Eu tô suando até o rego Isso é bom, senhorita Isso aqui é sor de rego Sor de... Eu sou uma sereia Olha a cor desse negócio aqui Eu sou uma sereia Coração... Coração... Nossa plateia ri de verdade Não é plug O que foi? O negócio não deixa eu ver Estão sendo expostiços Estão sendo expostiços E daí? Para o Brasil? Já se acostuma Eu tô vendo daqui para baixo Olha pra cima Não tem como olhar pra cima Olha pra cima We can't do it Todo mundo consegue Vai, olha pra cima Tô olhando pra cima Você não tá olhando pra cima Tô olhando pra cima Não, não resale Só folha Tô olhando pra cima Colhe Tô olhando pra cima Não, folha aberta Tô olhando Tô pujando O que que tá pujando? Tá pujando tudo Que eu não tô pujando Ah, tá colado Ah, tá colado sim Não tá no meu olho Tá colado Olha pra cima Vai, você consegue Guerreira Vai, deixa o dedo Por que que eu faria isso? Porque vai borrar toda a sua coisa Tem que tirar o batom dessa área Vai, deixa o olho Puxa por fora Agora sim Porque senão não ia adiantar limpar Meu Deus do céu Eu pareço uma princesa E se amou? Cara, não sairia assim Mas eu me achei bonita Se tirar o olho Os cílios Deixar só a pele E o batom? Aí eu saio Casaria assim? Sei Talvez o ensaio fotográfico A gente pode convidar então É Bem princesa Com coroas Eu já tô tão acostumada com isso Que eu tô me sentindo muito esquisita Que eu sou sem maquiagem nenhuma Quase Esse foi o vídeo só pra apresentar a vocês É, só pra apresentar a vocês Que já se conheciam Mas da maneira oficial agora Olá sociedade Eu sei da curiosidade que dá De querer saber da nossa história De querer saber da gente De querer saber como tudo começou Como tudo está sendo E como... Vai ser Vai ser Só que... Não sei Queremos fazer um vídeo especial A gente não queria que fosse um vídeo falando disso No meio de um vídeo maquiando Como uma conversa jogada A gente quer realmente preparar algo especial pra vocês Contando realmente a nossa história Então vocês podem aguardar que vai ter aqui no canal sim Enquanto isso se você quiser acompanhar nosso dia a dia Nossa rotina Como é que tudo acontece Porque aqui a gente tá meio acanhada né? É porque é diferente A gente não tinha contado aqui E a gente não sabe como que você vai agir Então a gente fica um pouco assustado A gente tem um motivo pra ficar assustado sim Mas a gente quis realmente mostrar o nosso relacionamento Porque a gente não é obrigada a esconder as coisas E também porque a gente quer mostrar que relacionamentos legais existem Que relacionamentos da hora existem Que você não é obrigado a estar num relacionamento que não tá bom pra você Só porque a sociedade impõe Então estamos aqui brigando pela nossa felicidade Brigando pela felicidade dele Se quiser acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia Das loucuras que a gente apronta E de como somos Segue lá no Instagram O meu Instagram é aqui em Rosacuca Me faz achar o Instagram dela É notheater Vou deixar aqui ó Um beijo Tchau Ai 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 que puxa Ai 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 E a gente começa a editar o vídeo. Tá bom.